Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha da Lifanar aqui no canal do Zang Então na ultima parte a gente terminou aqui de destruir Skelling E agora estamos indo aqui no portal da Fenix para destruir esse flagelo de Kain Nessa facção Então Lifanar Isso exatamente, obrigado por repetir seu nome Vem em marcha mesmo para a gente chegar logo lá Porque é meio longe o caminho Deixar a crássia terminar de colonizar isso aqui Aqui com certeza vai ter rebelião Não tenho visto como fugir disso Acho que aqui já está menos um, está bem de boa Aqui a corrupção está bem alta ainda Poderia colocar um senhor aqui só para ficar defendendo aqui Acho que é válido É, pera que não adiantou muito na ordem pública aqui Mas vamos melhorar esse aqui para aumentar a ordem pública O próximo turno vai aumentar a ordem pública aqui Melhoro esse aqui para dar guarnição em Albion Que é aqui com essa rebelião E não sei, acho que o resto eu vou guardar Se bem que poderia melhorar esse aqui para melhorar aqui de novo depois Oito turnos Oito turnos É, deixa eu melhorar ainda Talvez eu perca, óbvio Mas sei lá Aqui estamos no processo de bater nessa facção aqui Do clã Roedor Com o Carion Agora que Skag está bem fraca para atrapalhar a gente Eu até iria para Skag agora Mas se for para lá Estes Skag vão me atacar aqui Então eu tenho que ir pegando tudo de inimigo que tem em volta E antes de ir para outra cidade Bandeira da guerra, liderança para vocês Aparentemente tem um exército inteiro da guarnição Bem forte até Um exército fraco do lado de fora dela E o outro exército está dentro da cidade aqui A verdade é esse exército que está dentro da cidade Que está cheio de rataiada Esse aqui é o que está fora É Isso aí eu não vou conseguir bater não O que eu posso fazer no entanto é vir para cá Fazer uma boscada que eu estou fora da alcance da cidade deles Esse exército sozinho aqui eu não vou conseguir ganhar não Então Aqui em cima nós estamos recrutando nossos exércitos Então eu volto aqui um turno As irmãs de Avelorn eu posso recrutar no próximo turno Tem que botar 3 exércitos da Lara aqui para fechar Aí eu posso mandar o exército dela lá embaixo para ajudar O do Matheus aqui Deixa eu abrir aqui a foto que eu tirei Que ele mandou do exército É Falta os 2 Drake Masters de Kaledor E 2 irmãs de Avelorn Tá Então eu tenho que recrutar 5 irmãs de Avelorn no próximo turno Fazer 2 turnos para recrutar alguma coisa aqui No meio da torre Esse meu espadachim vai ajudar um pouco quando ele chegar lá no exército do Kairon também Não é de feitiço não é real, não é meu espadachim Pelo menos a rebelião que tá aparecendo é de uma esfera, então se eu perder o povoado eles vão devastar É melhor do que aparecer uma rebelião de Skelling e eles voltarem a ser uma facção depois Então eu tinha pedido pra eu mostrar a região do deserto, gente, que falaram que eu não tinha mostrado ainda Eu não tenho nem visão de lá ainda e nem cheguei perto ainda, então não se preocupem porque a gente vai ter que ir lá pra pegar as colônias élficas Porque tem uma colônia élfica que fica na província de Sudemburgo, que é esse buraquinho que vocês estão vendo aqui no continente Lá embaixo tem três colônias élficas, que são as ilhas que eu posso pegar, tem uma mais pra esquerda que é a outra ilha Só preciso pegar mais duas na real, que a Anheim que eu já tenho É a Anheim, né? Então estrito regime não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa É a Anheim aqui, ó, lana élfica Então eu tenho uma E precisa deixar nível 3 pra ser próspera Tá, então aqui agora vamos pegar três irmãs de Avelorn, cadê elas? Aqui, três turnos Cinco slots certinho pra recrutar, hein? Que é o que eu precisava Tacarion, a gente poderia tacar esse cara aqui, pegar emboscada, né? Um batalha é relâmpago e a gente ignora tudo que tá do lado de fora desse exército, então a gente pode matar tranquilamente aqui Estranho só não ter matado o exército inteiro, né? Mas ok Vamos pegar esse aqui Agora a gente ataca isso aqui É uma batalha na cidade, né? O problema é essa praia tempestuosa aqui Só vou ter minha guarda fênix e o Karyon pra bater neles, eles vão ter bastante magia também É, já tem aqui o cara com relâmpago dimensional Aí me ferra um pouco, vamos ter que esperar os exércitos lá de cima chegar Não tem como atacar isso aqui Vamos fazer o seguinte, tem que ver se o Karyon já tá com um pouco de guarnição, né? Vamos melhorar um pouco a sua guarnição Vamos pra cá Se eles pegassem lá de lá, depois a gente retoma Vamos destruir os Skagg antes que eles fiquem muito fortes de novo Comece a pegar meus povoados O senhor deles lá que monta no Mamute já tá aqui Vou alífenar, só dá pra continuar se movimentando até chegar lá, né? Depois posso mandar o alífenar também pra ajudar lá Na verdade acho que eu vou mandar ele já pra pegar as colônias élficas Talvez eu consente fazer confederação com as facções que tão lá, mas... Na verdade eu nem sei ainda, né? Eu tentei aqui Que a nossa relação com ele está melhorando ainda Então vai demorar pra deixar fazer confederação A pergunta que eu faço agora é Aquela ilha lá de baixo também é um povoado costeiro Se liberou pra mim, quem tá com ela? Ruínas As duas Bem ilusitado Bem ilusitado ter ruínas nessa região Mas enfim Sei que essa semana aqui em São Paulo, meus amigos, tá chovendo todos os dias Sem parar Vai chovendo por horas e horas Muito bizarro Pelo menos na maioria das vezes é aquela chuva que não acaba a força, né? Então é bem tranquilo pra mim Senão eu não ia conseguir nem gravar Com medo de queimar minhas coisas Uma acelerada aqui Só interessa pra gente o movimento dos skivings E de skeg, né? Que tá meio longe, hein? Mas era pra ter eliminado esse exército inteiro aqui Tinha aquele exército de homensfera também, né? Aqui ó, não lembro onde ele tá Sei que eles estavam andando aqui pelo mar É, conserva de frutos do mar Salgue o peixe para conseguir transportá-lo pela terra Sem que estrague no meio do caminho Aqui Provavelmente eu vou perder o porto Rocha Gris Que eu não tenho guardação suficiente pra defender disso aqui Mas tá bom, né? Se eu for em marcha não vai mudar muito Entra aqui em Belgeburgo e depois a gente pula pro outro lado Tadinho do cara, eu tenho que cuidar sozinho de tudo isso Daqui a pouco ele vai ter ajuda Vai lá o Gilgarion, se quiser atacar eu te ajudo Ainda falta dois turnos aqui pra gente terminar de escrutar esses irmãos de Avelorn Por enquanto a gente vai ficar apanhando lá Vamos pesquisar isso aqui Bom, eles aceitam paz por enquanto, né? Eles são aliados dos vampiros e tal Tá, então não quer paz não, Dudes A gente briga aqui com você O cara tá com três heróis do exército dele O cara tá com três heróis do exército dele O cara tá com três heróis do exército dele Pra evitar baixas desnecessárias Afinal é só um portão sem exército Mas destruímos aí mais uma facção de elfos negros Falta só uma Vocês vão saber o que eu vim atacar aqui Vai atacar a mistério também Vai atacar a mistério também Estruindo e skrg eu posso focar nas outras duas Três heróis do exército Não tem problema Não tem problema Mas a rebelião não tá pra se curar O cara tá com três heróis do exército Agora a gente vem aqui O que o Júnior tá deixando pular pro outro lado? Vem aqui O cara tá deixando pular pro outro lado O cara tá deixando pular pro outro lado Próximo turno é só atacar. Dessa vez eles não conseguiram recrutar tanta coisa boa porque a gente tirou todas as construções deles Aqui nem adianta reparar porque eles vão querer devastar de novo Só mais um turno Bom, ali foi a NAR, agora você pode voltar aqui para o nosso continente, na Garonge Deixar a galera com o portão aí Eu poderia aumentar esse aqui e talvez até cobrar renda depois né, porque se eu cobrar renda aqui, sobe uns 600 Não é ruim Porque afinal no próximo turno minha renda vai ir muito para baixo Ah, como você tá agora? Depois é bom para a gente ganhar um dinheirinho Uma altura da escuridão, porque eu não estou cobrando renda aqui ainda Fica menos 4 Precisaria construir esse aqui que da Imaculada 4.800 Na verdade eu tenho que mandar um dos exércitos para pegar aquela ruína ali de cima e mandar o outro para ir lá ajudar o cara né É o maior da monstro indo para cima hein, é um negócio assim Provavelmente vai morrer, mas boa sorte Agora é que depende daemonca Certo, não te excite Agora é que é o pai né Agora é que é o pai né Na super d'água de tepó que eles estão lá também, esses games chatos Esse aqui na sua aventura Estão lá também, esses games chatos E aí Morre aí de vez. Tecnologia pesquisada, morais extravagantes. A peça é a atacação principal, mas um ambiente agradável ajuda no humor da plateia. É verdade. Custo de construção reduzido para indústria e recursos... Pode ser esse aqui. Se bem que... Resistência para Fênix... Guarda Fênix, Leões Brancos... Não, precisa ser esse aqui. Armadura para as infantarias. Agora que temos nossos exércitos... O Matheus está com um exército menor, ele vai subir aqui. Vou pegar esse monte aqui para mim. E a Lara vai descer aqui para ajudar... Abater nos... Escavens e nesses homens férias. Acarion, você tem um encontro com essa galera aqui do Monumento da Lua. Agora... Vamos lutar, né? Porque tenho medo de ser resolução automática. Então, bora lá. Beleza... Vamos colocar aqui as infantarias... Que não são muitas... Mas as que não tem projetos, eu digo... Aqui na frente... Guarda Marinha... Fica aqui do lado. Vocês também são infantarias, afinal... Conseguem segurar bem a linha de frente. Sai do Modo do Caramussa... Não persegue ninguém... Os outros Arqueiros aqui... Vocês aqui... Grupo 1... Vocês aqui... Grupo 2... Vocês aqui... Grupo 3... Lança setas aqui atrás... Fênix... Fênix... Pode cair neles... Vamos começar incomodando eles aqui... Os cães de guerra... Norse Canas aqui já... Esse aqui tem Freemortal ou não? Não... Na real, pode tirar nesses aqui... A gente pega esses cães de guerra como nós vemos de prata... Accesse... Esqueci de posicionar esses dois Recua que agora estão vindo com todas as fantarias que vão pegar a gente Vou ajudar a pegar os guerreiros Femir Vamos pegar esse senhor deles logo Usamos de prata para a gente ficar preso Normal a Cavalaria ficará presa nesse jogo Vocês saem daí Querem que os guerreiros bloquearem a fantaria Vem aqui que pega uma unidade e dispara o exército inteiro O senhor inimigo deles já era Mais uma vez o poder da Fenix sendo mostrado aqui O cara não pode se jogar aqui O nobre também Eu vou perder meus amos de prata mesmo O jogo eu não quero que eu tire eles Eu vou perder meus amos Não vou perder meus amos Isso ai Eu vou perder seus amos Eu acho que a VF A Fenix ai também vai morrer pelo visto né Voa minha filha, voa, 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 isso, oh glória Vocês saem aqui, vêm pra cá, 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 qualquer lugar que vocês fugam Agora aproveita que vocês estão aqui, ônibus de prata, eu perco essa galera aqui Só pra fazer eles escorrem um pouco, embora temos ali um grupo inabalável Vem ajudar aqui nesse lado agora, nobre Os aviadores correram Guarda Fênix, vêm pra cá também Minha Fênix pode ficar escondida aí Esse ganho de guerra tentando vir pegar minha balista, vou mudar os arqueiros e bater neles Mais uma Fênix pra eles Todo mundo voltou ali pra bater nos meus armos de prata Agora vocês vão ver na Cavalaria de Persecção, porque o resto correu Tá, investida, volta Tá, investida, volta Como é que vocês querem chegar aqui, eu tô nervoso aqui, velho Prince of the Lord Brought to the sun How do you have been? Now The world in order Acknowledge Assa For Seal Son of the Lord Set allein Aparece a galera A consequência Aparece a careninha Aparece a careninha Então vocês podem perseguir esse aqui Voltou aqui uma galera Estão batendo até no meu nobre aqui Pesado Já era Tem que sair senão eles vão perseguir ele Sobrevive aí nobre Você ficou com a gente até agora, você não pode morrer É a última batalha contra a Norsk Não estou compilado nas vantarias dele aqui Para ver se ele decide correr Tem nem senhor, mas esse cara está lutando E aí Salvamos o nobre Agora vamos preparar uma vestida aqui que já apareceu a caveira nessa galera Onde que eles estão mais Correram aqui também Correram, correram, vitória Finalmente Perdemos bastante gente Mas fantasia de Norsk não é brincadeira não A gente enfrentou 2 mil delas Então perdemos uma galera aí Mas pelo menos a gente vai matar a facção inteira agora Eu vou ocupar esse aqui Flâmula reluzente A dançar sobre o vento A flâmula reluzente inspira os que o mar sob ela com a crença de sua vitória Ahn Como assim esse cave não foi destruído? Está brincando comigo A gente conseguiu pegar uma cidade aqui embaixo A gente conseguiu pegar uma cidade aqui embaixo E a outra eu não faço ideia de onde Caramba velho Caramba velho Eu achei que era a última cidade Estranho o jogo não deixar recrutar essa galera de anule pelo global né Sei lá porque Eu vou pegar uma espadachinha agora Estão precisando de umas infantarias fortes aqui Estão precisando de umas infantarias fortes aqui Príncipe O nosso queridíssimo está cuidando aqui da O nosso queridíssimo está cuidando aqui da O Dialbion O Alifnarsa tem um grande rolê pela frente ainda Para chegar lá Eu vou mandar ele vindo por aqui Porque a gente já pega essa cidade aqui do prédio do Ente Como assim Avelor não está em G.A.X a galera aqui ainda Achei que todo mundo já era meu vassalo Tem Safri ainda Achei que todo mundo já era meu vassalo Tem Safri ainda Achei que todo mundo já era meu vassalo Tem Safri ainda Definar mudanças de planos Vamos vir aqui para transformar esse cara em vassalo Porque está ameaçando bater na minha crush Bom, um dos arqueiros daquele exército Vai ser substituído por esse mestre de feitiços Isso é fato Mas o exército do cara não está forte ainda Só a guarda marinha não é suficiente Eu batei Norska O exército dos homens férias sumiu E Tomás da Monde voltou Não tem como ele adivinhar onde eles estavam Na verdade tem que sim Afinal é o computador que está jogando Eu nem reparei A cabeça da cabeça de Xotec Porque eu sei que eles vão querer saquear de novo ali Pilhar, né Destruíram Toro e Lazor A galera das ilhas Aí complicou Vou ter que ir lá colonizar tudo Severo, perfeito, meu senhor E o povo respeita-se em Bantes e Taciturnos Passou vários turnos e o povoado com baixa ordem pública Vamos lá A Lara continua descendo aqui Ali Fenar Vamos vir aqui pelo portão mesmo Que é o Belaner, o sábio Um dos reis fênix, se eu não me engano Que eu li, né Faz um tempo já que eu li Eu sempre esqueço, né Muito personagem para lembrar o nome Acho que a gente pode pegar mais um espadachinho E uma guarda fênix Nossa, muito caro aqui estar uma guarda fênix Há dois meses espadachinhos Acho que ele está suficiente Depois tem que pegar um desse aqui Desse aqui, na real, né Poderia ter que colocar uma cavalaria aqui Pegar um Um de prata com escudo No lugar desse saqueador Liriana aqui Pega aí Você pode vir É, aqui está protegido Pico Titânico Não está tão protegido Ainda mais com o tanto de herói que ele tem aqui Os heróis de uma esfera são meio fortes Então, vai cair algumas cidades ainda Pelo menos até a Lara chegar aqui perto Para caçar esse cara Tá, não vou reparar isso aí Passo turno Quero até aquela frota terrível Tá bom Duvido que você vai até lá Mas está bom Eu sempre confundo aqui Porque o emblema de Safra e o emblema da outra facção É praticamente igual para mim Pegaram a cidade Eu não lembro o nome da facção Mas peraí que eu já olho Mas o emblema deles primeiro é igual É, como a máquina já tem um A visão do mapa inteiro Ele sabe que aqui é a minha província Que está com menos guarnição Senão ele teria vindo para cá Mas ok, né Ferindo o mestre feitiço Ai, que droga Espero que ele volte E perto de uma cidade aqui de baixo Estão na rebelião aqui Posso pegar umas piscis De cacônicos de volta Esse regimento de leões brancos vou deixar com a Lara, já que ela tem leões brancos no exército Mais uns dois turnos pra gente chegar ali, pra atacar pelo menos. Pra atacar na real só deu um 3, né? Um, dois, três Esses anões aqui, cobalto e quebradeiro Eu ia conseguir convidar esses anões pra brigar com o Skag Só se eu tivesse uma quantia generosa de dinheiro pra dar pra eles, né? Nossa, ficar perseguindo uma esfera é sempre um prazer, né? Vocês sabem o quão bom que é assistir minha campanha de bastone Pelo menos aqui a gente tem caminho subterrâneo também, mas lá a gente não tem É, eu esqueci de ver qual as facções que é igual a emblema pra mim É, eu esqueci de ver qual as facções que é igual a emblema pra mim É, eu esqueci de ver qual as facções que tem aqui Ele não é caledor Aqui é Elyrion e Safri, né? É Elyrion e Safri E o emblema é praticamente a mesma cor, só muda o negocinho do meio, que quase não dá pra ver direito Eu poderia tentar bater nos seus exércitos Só que você tem um ser level 40, aí você não vai conseguir matar nem ferrando, né? Não vou tentar não Ah, é uma esfera, são muito chatas, né velho Um turno Um turno aí pra terminar Um turno Vou deixar o último slot vazio mesmo pra gente conseguir encrutar lá o cara que falta Próximo turno, a gente ataca e ganha mais um vassalo aí Próximo turno, a gente ataca e ganha mais um vassalo aí Só falta eles terem colonizado essas regiões aqui de cima também, né? Acho que não É, tá caindo uma senhora chuva aqui, vocês provavelmente vão até ouvir no vídeo um pouco Espero que não atrapalhe Mas por um outro lado eu até gosto porque fica fresquinho pra gravar, não fica tão quente Bom, a gente tem várias cidades de esquerda pra pegar que tá aqui do lado, né? A gente pode pegar essa província inteira, subir aqui e pegar essas cidades aqui Pra vocês tão preocupados dentro da cara em cima É, agora a gente vai começar a crescer a corrupção do caos aqui, né? Ixi, vai ter rebelião, certeza 1800 eu consegui aguardar a lição? Pera aí É meio urgente 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 O delegado de esquerdão É meio urgente É meio urgente Aparentemente já alcançamos aqui um monte, então vamos pra lá Nem precisa botar esse aqui Beleza, agora vamos botar esse aqui, que dá ordem pública Pode melhorar aqui um monte Seria bom pegar um negócio de redução de manutenção aqui urgente né Já que o exército só tem dragão Põe esse aqui A linha de visão de campanha é sempre interessante Quantos povoados que o roedor ainda tem? Cinco É bastante Alifanar, vamos atacar aqui o Vale da Gaia Devolver pra Avelorn Se bem que eu não posso devolver porque senão eu não vou conseguir transformar em vassalo né É de boa É, tem que deixar conseguindo aqui um astor de cerco Não, deixa conseguindo Próximo turno a gente ataca Se quiser lutar em campo aberto é até melhor pra mim que só tem arquivo Desacelerar nos homensferos que eu esqueci no ultimo turno pra ver o que eles estão fazendo Desacelerar nos homensferos que eu esqueci no ultimo turno pra ver o que eles estão fazendo Que tal se meu vassalo teclas? Seu irmão já participou Ah, então deixa Todos os elsas aceitaram se meu vassalo Aí eu não decidi não Tinha que aceitar né velho Tá me devendo pelo Vords teclas Tá escondido enquanto eu resolvi a treta pra você aqui Tá voltando agora A cidade do Mazamundi Ah, foi a cidade do Mazamundi? Desceu né Desceu né Desceu pra cá então, vamos descer aqui Tem que botar um senhor aqui só pra colonizar pra mim depois as legiões Pode ser você mesmo Mas espera aqui, dezesseis pontos já vou colocar Sei lá, põe qualquer coisa aí Pronto O que é esse aqui? O que é esse aqui? O deserto daqueles homensferas? Ah, lembra mas os caras estão velejando pelo mundo né Como se fosse Pedro Álvares Cabral pra saquear minhas terras velho Só uma perguntinha, vocês estão em guerra com quem mais? Caraca velho Estão em guerra com todas as facções mas eles estão velejando o mundo pra me pegar Incrível Estaria surpreso se eu já não tivesse 1400 horas de jogo Tá, vamos atacar essa galera aqui Bora lá Ok, vamos botar as torres aqui nesse cantinho aqui mesmo Aproveitando aqui É, você aqui Pra quem são os melhores pra segurar a minha torre? Acho que o Alifanar E... Pode ser a guarda marinha mesmo eu acho Então o restante, vamos esperar o máximo escondido possível Pra não ficar tomando flecha de graça né Mas assim que a gente chegar perto ali e conquistar a primeira torre A gente... Pode começar a atirar flecha neles também Começa... Vem pra cá, vem pra cá E acelera até a torre chegar lá porque... Vai ser um longo caminho Tá, essa torre também tem um alcance da gente aqui né Então vamos... Vem pra cá... A sair do alcance dela Essa aqui tem alcance de todo mundo aqui Não tem jeito É o máximo que dá pra ir A gente tá tomando todas as faixas deles aqui Volta, volta, volta Volta Tá, agora que eles chegaram... Vocês são bons aqui Vocês aqui Vocês subam aqui Vocês aqui 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 Nós vamos voltar Nós vamos voltar Isso aqui é dois E.D.A.M.S. Pode chegar perto Uma espada de Gain Pode jogar ela aqui no meio Começa a matar uma galera já pra gente Aqui também era um lugar muito bom a gente ter jogado né Agora já foi Eles jogaram a fênix aqui velho Não só a fênix né Tem flash pra todo lado aqui Com a maioria do exército arqueiro eles não tem muito bom bloqueio de projéteis aqui Com a maioria do exército arqueiro eles não tem muito bom bloqueio de projéteis aqui Eu vou sair Pô ali foi um arqueiro que eu perdi metade da vida tendo 1.100 de dano de arma Ah beleza E 98 defesa corpo a corpo né Como é que você tá perdendo vida velho Nem tem como a galera te acelitar velho Ai o que a gente não faz pela crush né velho Tanto de unidade que eu vou perder nessa batalha E aí vocês desistiram mesmo de subir na muralha? É isso mesmo que eu vi? Não é possível esse bicho Que a galera faz isso comigo Essa cavalaria sai daí Essa sai morrer O vinho da mágica Vamos avançar O espada tá recarregando O espada tá recarregando O espada tá recarregando Eu tinha mandado esses guerreiros, eu só me subi aqui, mas beleza, não pode ser meu pai Melhor não contrariar Então vocês podem subir aqui Vou usar uma espada de Kayne aqui embaixo, assim que possível Tem uns sentinelas aqui Pode ser aqui, essa galera que está confusa aqui As mortes dele foi no ar subindo Exposição ai gente O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como você disse Isso será feito Nós vamos obter O que é isso? Isso será feito O que é isso? Vou dar uma curada na galera aqui Vou dar uma ressurreição para lhe finalizar, para ver se ele se recupera Eu vou se recuperar a vida inteira Faz a vida inteira Beleza, agora que estamos devolvendo as flechas aqui está de boa Ficar só tomando as flechas que é difícil Aparentemente o nobre deles está querendo fugir de mim Vou mostrar para ele que não é tão fácil assim, Lifanar Preciso você atirar a flecha que eu pedi, por favor Olha, Lifanar, você espera falar frase de efeito e não atira, velho Não atirou, ele simplesmente ignorou Tira a flecha normal então, vai Putz, o cara não quer me ajudar mesmo, não sei o que é então Vai brigar corpo a corpo Está tanto aí com a espada que até que eu sei como é que usa o arco 3 V milhão 4 4 5 Corre não gente, tem tanta flecha caindo em vocês lá que eles vão durar muito tempo não. Vamos se posicionar aqui, vamos focar e atirar lá em baixo, atirando todo mundo no meio da cidade ali com as flechas. Vamos sair da formação, lá tem uma galera passando aqui. Vitória, deixa a galera brincando mais um pouquinho de atirar flecha. Tem que gastar a munição que a gente trouxe para guerra afinal, senão dá desperdício. Depois tem que explicar para o Moxarifado porque a gente não gastou as flechas. Beleza. Vitória incontestável. Ok, vamos subjulgar para exerir a nossa vassala também. Com isso a gente cancela tudo que tinha de guerra com essa facção. Então aqui paz negociada com todas as facções, até com Avelorn. A gente ganhou um atributo aqui, cadê? Sabedoria e humilhado. O renomado conhecimento do Mestre dos Feitiços não ajudou em sua hora de necessidade. Talvez ele devesse ter permanecido na Torre Branca. Pois é, talvez mesmo. Ele até estaria vivo. Agora acabou a farra aí de vocês, viu? Chega de brigar. Todo vórtice agora é aliado. Aliado por obrigação ali, senão vocês ficaram se matando. Estava até pensando em fazer a Rainha Eterna de vassalo mesmo, porque senão ela vai querer atacar um vassalo meu, eu acho. Bem que tá melhorando a relação, acho que não. É. Deixa ela aí. Tacarion, você pode... Putz, sério que você não alcança aqui? Então pulou pra cá. Aí a gente ataca aqui no próximo turno. Passar aqui pra ver onde os nossos inimigos estão e eu já vou encerrar porque o vídeo já tá meio grande. Eu duvido que eles vão sair do vórtice pra atacar alguém agora, mas... Vai que, né? Tá, cadê vocês, homiesferas? Subindo de volta... Tá, a parte boa é que aqui eu consegui te atacar. Na verdade você tá vindo, me adagá. Completamente maluco, velho. Mais um dia comum andando pelas florestas até que um grupo de uma esfera chatos ataca a gente de novo. Pausa. Primeira coisa que você faz uma emboscada quando você pode pausar. Iiiiih, mano. Vocês acabaram de cometer um erro estupendo. Na verdade, bem aqui onde vocês estão mesmo que é só virar e atirar. É... Vocês, na real, podem se usar em modo escaramuço assim. Vocês aqui também. Sentinelas tenta vir um pouco pra frente. Os leões brancos aqui. A Lara tenta ficar aqui na frente. As carruagens... Bem-vindo aqui. Se bem que tem esse senhor aqui pra pegar, né? Princesa de Altwar. Vamos sair. Vamos usar um arranjamento renomado aqui pra isso. Estou esperando ordens. Tyrannum Chariot. Orders entendidos. O que é o Alclar? 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 É, não vai ser muito bom isso aqui não. Minotauros. Mentira neles. Tem que ser um arranjamento renomado aqui. O Alclar. Mas já correram assim. Não sei nem como começar a brigar, malandro. Caraca... O senhor deles morreu. Agora podemos usar as carruagens aqui. Caraca! Isso vai ser feito! Nós vamos obedecer! Entendido! Entendido! Para a Syriã! Atenção! Passou em frente! Por Hilario! Não pode lutar! Caraca! Mas eu senti delas malandro! Quanto que é a liderança deles, velho! Eles nem começam a lutar e estão correndo! Eu vou perder a minha senhora se ela ficar ali. E ela ainda não é imortal, né? Então... Aí, ela correu também. A liderança dela também não está muito boa agora. Acabou de ser recrutada. A foca em atirar na cavalaria deles aí. A cavalaria não, do minotauro. Tira todo mundo desse minotauro aqui, velho. Eles estão causando mais dano. Tirando esse charme aí, vocês vêm pra cá. Ah, se a galera quisesse me ajudar lutando por 5 minutos assim, sabe? Eu ia ficar bem feliz. Falta 2 minotauros, velho. Um minotauro. Um minotauro, um minotauro, velho. Um minotauro, um minotauro, velho. Um minotauro, um minotauro, velho. Infelizmente, esse minotauro é imortal. Aí, finalmente morreu. Uma galera conseguiu fugir ali. Caraca, sentinelas são muito horríveis, velho. No começo da campanha, eles são até ok, velho. Caraca, os bichos encostaram. Eu falei, e aí, mano, beleza? Aí, eles correram. Caraca, velho. Eu perdi o zentinho inteiro na resolução automática, né? O que é o jogo? Esferrado. Vamos deixar a galera perseguindo, dar uma acelerada. Pra ver se ele vai conseguir fugir, né? De boa, eu ataco eles depois de novo. Pelo menos eles não tem mais minotauros. Essa lógica de vocês perseguir a galera que tá mais longe da linha não faz muito sentido, né? Mas ok. Vitória incontestável, resolução automática. Quem diria, né? Ok. Vamos forçar a trabalhar essas homensferas. Agora é só a gente destruir o que sobrou do exército. E vai sobrar aquele outro exército ainda que tá vindo. Esse aqui. Vindo, indo, sei lá o que ele quer fazer da vida. Não, o Mestre Feitiços voltou. Eu posso mandar ele descer lá agora. Pro exército do Carion. Mas, gente, vou encerrar essa parte por aqui. Deixa eu até encerrar aqui perto pra eu lembrar que tem um exército de homensfero pra bater aqui. Deixa eu botar aqui o ponto dela. Põe aqui. Põe aqui. Então vou encerrar essa parte por aqui, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembre-se de votar na enquete pra saber quais serão as duas próximas campanhas lá. Eu falei pra vocês não votarem duplicado, mas tinha gente votando duplicado, né? Vieram assumir pra mim que estavam votando duplicado. Embora eu não queria que tivesse sido assim, né? Sempre tem aqueles que não dão atenção ao que você fala. Mas, de boa. Então, pode votar lá quantas vezes vocês quiserem agora. Faça o seu senhor ganhar, seja como for. No momento, quem está ganhando a votação é o Gorok, um senhor de Itza, em primeiro. E o Dave, o senhor Jitor Govan, dos Anjos da Floresta, em segundo. Pelo menos, até a última vez que eu olhei. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Alife Anar. E tchau.